No Clube 3 e você acompanha aqui também a comissão estreia no canal Dicas F1 Já entrou um gringo ali mas não vai conseguir assumir carro Transmissões ao vivo pela RPM Sport na semana terceira etapa da temporada 27 Você vem acompanhando ali o André Carlos O piloto Rodrigo Coelho fazendo a manobra pra cima do Magalha E o trailer oficial rolando lá na roxinha Ele troca de posição ali pelo branco por enquanto pra largada tranquila Poucas trocas de posições nesse início de prova Largada técnica, largada tranquila Seguimos aí com bandeira amarela agora no setor 2 Tem gente espalhando por lá, abrimos o intervalo de tempo Você acompanhando a transmissão aqui em UHD na RPM Sport Aí o Aleixo brigando com o Nelinho, perseguição ali Dois vovôs do grid, vem disputa Interessante pegado dos dois ali Perseguição com o carro da Ferrari E o Williams, Nelinho, Carneiro, Eduardo Aleixo Ih mano, deu uma puxada ali o carro da Williams ali Deu uma distracionada sob pressão ali do companheiro do André Carlos O Janquiel que faz a ultrapassagem com a Tauri Aí é que a encrenca começa a complicar a coisa aí a partir da curva 3 Há um respeito ali entre os pilotos de início de prova Na reta a gente vê André Carlos, Rodrigo Depois chegamos com o Luiz Magalhães Leandro Reis faz uma boa largada pra dividir com a Mercedes ali Vai na frenagem forte, mantém a posição por dentro Eric Cisneiro faz uma outra linha O Leandro Reis na disputa Ainda seguem disputando depois do Harpin Muita gente balançando aqui Será que chove na corrida daqui? É, o pessoal tá balançando muito tempo nublado Tempo nublado é a previsão do tempo 35, ou melhor, 25 é a temperatura da pista O Erico vai pro box, hein? Alessandro Paulini é o primeiro piloto aí pro pitch Telemetria do Tchucão pode trazer informações pra gente Tem bico quebrado? Não Tá contrapartida desligada ali o Erico Por enquanto as informações que a gente tem aí do piloto Já pagando um drive, queimou a largada Vai pra décima nona posição O Erico perde muito rendimento nesse início de prova Aí voltando pagando drive Eu tive a impressão que era drive mesmo Faz aí a melhor volta da corrida O piloto Luiz Magalhães que de terceiro Sai terceiro pra volta número dois Vocês vão acompanhar na transmissão também lá Ombord dos pilotos Olha, tá muito legal de acompanhar a roxinha lá também Vocês vão ter que dividir aí as atenções aqui Luiz Magalhães vem bem ali forte na prova Olha a briga aí, trunelinho Problemas com o Kaique, com o Kaique branco Vai pro Steck, hein? Acompanhando o Guzakim, Alpine Eu vou ir pra ele ali Tá voltando pra pista aí Desculpa, travado também o jogo dele Aí o Kaique, o Steck Ficando pelo caminho aqui nesse início de sessão Caiu o Leandro, hein? Caiu a Red Bull lá Isso vai dar confusão Porque parece que o Eric Cisneiro tava por ali também Caiu a Red Bull, a Mercedes vem impressionando Aproveita pra passar o Alan Sanches Estreante ali da McLaren E o Totózinho, porque é bote E o Eric vai sofrendo Rodado, líder do campeonato ali atrás Luiz Magalhães acaba escapando Extracionando ali no Herpim Não sabemos se foi disputa de posição Por enquanto, aí as estratégias da corrida na tela E problemas com o líder do campeonato Bom pro Eric Cisneiro, que tava ali brigando Na quinta posição ainda vem Apertando o passo pra cima Do piloto à frente E é o Leandro Reis Fecha a porta ou não O Zeus andou dividindo o Anzol Olha a dificuldade que o piloto tem Pra passar a Anzol O cara conta Confunde Ele vai assumir o carro O carro da Red Bull Sumir atrás ali do carro da Mercedes Enquanto você vê aí A aproximação ali da Red Bull Interessante início de corrida E a queda do piloto da Red Bull E o Cisneiro agora vai se defender ali do Iago Iago aproveita pra passar Vem o Magalhães também Na curva de alta ali Tentando passar o carro da Red Bull Que não assumiu Vamos com a telemetria do piloto Acho que ele não sumiu É bote ainda É o bote surfando aí Nessa sequência ali da 8 e 9 Com vida difícil Por enquanto pro piloto Red Bull Voltando na etapa de hoje Na frente André Carlos administra Sete décimos Sobre o adversário Rodrigo Leite Mas briga lá atrás Que o Kaique tava com problemas aí E foi ultrapassado pelo André Coelho Nesse início de transmissão Aqui no Dicas F1 Um chat acompanhando com a gente Torcendo Não tem o Salseiro Largada bonita O Tim Azaka A voz tá muito baixa Vamos baixar um pouquinho O áudio do jogo Então aqui O som do ombro tá muito alto Não dá pra escutar quase Bora o Ferrari Vamos baixar um pouco mais Baixa aqui até 50% E aí brigado pelo Big Bang Realmente tá estourando aqui Eu não vou debaixar um pouquinho E vamos seguindo aí com o Kaique Branco Briga entre a sétima posição e sexta Ainda continua Agora é o Magali Não é o Eric Cisneiro Tem colocado lá dali o Leandro Pra colocar por dentro Aí o mergulho e faz a ultrapassagem O Leandro Reis Tem o problema dos grids iniciantes Tem briga lá na frente Chegou a AlphaTauri Pressionando o André Coelho Chega a colocar do lado Se estranha um pouquinho O ritmo é forte ali Do carro da McLaren A gente acompanha as informações De tudo aqui que tá acontecendo No grid Clube 3 Ele foi dois décimos mais lento Mas parece que o André Carlos Errou ali as primeiras curvas E agora a McLaren aproveita pra chegar Temperatura de pista não tá muito fácil Aí pros pilotos Em termos de ajuste Vamos aproveitar esse momento aqui Que tá de perseguição A gente tem aí a guerra de pneus Aqui dos pilotos Por enquanto na prova Temos o pneu macio Apenas pro KX Tech Da Alpine Os demais largando de médio Seguindo a estratégia Que o Zaquia citou no grupo hoje Sobre a colocação do pneu Branco Não sendo muito adequado Pra corrida Abra a Zanob Da McLaren Aí se defender o André Carlos Pode pintar o mergulho agora Ele chega a colocar do lado A pressão é forte Vão brigando ali pela P1 e P2 A imagem do Bico Sensacional Vem desenvolvendo velocidade Ali o piloto da McLaren Oportunidade aí de abrir a Zanob Agora de pegar embalo Antes do curvão Se acompanha o Igor Leite Melhor, o Igor Leite não O Igor Leite é o Speed Racer Olha lá atrás 15º Vamos pra dividir Chega a pegar a Zebra Esse caracol é complicado de dividir A McLaren ainda pressiona Vai tentando a manobra Não é possível ainda André Carlos segura bem as pontas ali Na curva 1 e 2 Vem pra cima Pra brigar pela liderança E quem sabe a primeira vitória Deu aqui no clube Rodrigo Leite Abra Carlos já tem vitória Até em evento de carnaval Aqui no clube Desempenho que a gente fez Realista Tá ferrado Enquanto não rola Ultrapassar A gente segue com a disputa Agora aqui o TJ Disputando posição Aqui mais atrás Agora o Neninho Com o Magalha O Magalha colocando por fora Dificuldades aí Pro carro da Mercedes Neninho vem colocando do lado Vai dividir essa curva Agora é perigosa Passa o facão ali Pra cima dele O Neninho carneiro Não dá moleza Fecha a porta ali Pro piloto Eles já se conhecem E abre uma boa diferença De sete décimos Anelinho E o Magalha Nessa disputa Aqui da curva 5 O Aleixo Que continua na próxima temporada Um dos primeiros confirmados Vai em perseguição Também na prova Lá na décima oitava posição Ele e o Erico Aqui os dois Da Willis Mais atrás Opa Passou no DRS Ali o O Rodrigo Vou continuar errando O nome dele até Porque tá Rodrigo Ali Eu vou continuar errando Agradeção do Catarino Ele teve essa tragédia Aí O rapaz Lá com o machado Você viu O André Cueiro Ainda não existiu A manobra acontecendo O 27% da bateria Ali O piloto Vai sofrendo Já com desgaste De 22% Temperatura Chegando quase 100 graus Aí do pneu dianteiro Aí do piloto André Carlos E daí Primeiro a segundo Nesse momento Para o André Carlos Seguimos ali Na MP2 Ainda vai tolando Briga também Do Leandro E o Iago Lá estamos Se acompanha Aí vai mergulhar Vai mergulhar Vai mergulhar Na curva 4 Iago dá um lado de fora Para ele Parece que traciona Melhor vai ter a preferência de curva A Red Bull Impressionando Tem que incomodar A disputa dos dois É sensacional Segura um pouco o Leandro Vê que não conseguiu A manobra Não entrou lá dentro Passa ali pelo S Na 6 e 7 E mantém a posição Aí pela defesa Tá muito bom De defesa o Iago Tem feito defesas Fenomenais Aí de posição O Iago Barbosa Ali na posição De número 5 O deixou o piloto atacar E depois confiou Na tração Ali Desviando Do ataque Essa briga aí Valendo ali A P5 A P1 Parece que se definiu Agora um pouco Abriu uma certa vantagem Ali o piloto Tem briga Também com André Coelho E Speed Race Você pode conferir O recorde dos pilotos No canal do piloto Fica aí Na descrição do Dicas E também da RPM Você sempre acompanha Ali a planilha Com o canal do piloto E olha o Leandro E o Lattano Seguem brigando E agora parece que o Leandro Deu uma forçada lá E conseguiu ganhar A quinta posição O Iago foi lá fora No hairpin Leandro Reis Assume a posição Aí de número 5 Ultrapassando ali O Iago Com o carro da Red Bull Em perseguição Ainda você acompanha O Nelinho Camelo se defendendo Do ataque da Mercedes Líder do Campeonato Veja Magalhães O Nelinho mantém Aí o número de posições Conquistadas no início da prova 7 de 28 Vamos chegando A 70% do stick médio Aí os pilotos Vão ter que optar Ali na janela Entre 2 e 12 Ou 2 e 13 Para trocar o pneu O Nelinho mantém Ali a sétima posição Uma corrida muito técnica Até agora Muito bem trabalhada Com muitas disputas Olha passou a ruta Rutinha com o Speed Racer E o Speed Racer Ganha a posição Recupera a posição Para cima da Ruth Aí a Ruth Mendes E vem com o carro Da Stomart Quinta posição Para ela no campeonato A Rutinha É de chegar A Rutinha chega junto Aqui nas transmissões Do Dica Já é conhecida Por finalizar bem As temporadas Sexta posição Se não me engano Na temporada passada E ela está levando No controle do volante Está levando no volante A Rutinha está levando Quem está no controle Hoje é o Érico Está ali na 19ª posição Car por dentro Requerendo espaço Faz por fora Nero Caneiro Pega um pouco da Zebra Sensacional disputa Nero Caneiro Mantém a posição A Mercedes ainda vai ter A Mercedes ainda vai ter as amóvel Para apontar na reta Nunca esteve tão perto Nunca esteve tão próxima Tracionou Abriu o DRS Vai em potência total Agora o carro da Mercedes A curva para a direita A Ferrari se segura É Nélio É Luiz Magalhães Elezão Que câmera sensacional Você só vê mato Parece aquelas terras Onde o tio da gente Leva para conhecer Antigamente aqui Era tudo mato E continua Você vê o Magalhães Na 7ª posição Fazendo a ultrapassagem Ali Para cima dele Nélio Carneiro Então 6ª posição Para o piloto Da Mercedes O Campeonato de Construtores Tentando reagir A Mercedes Abrindo 1.1 De vantagem Para o oitavo Colocado Nélio Carneiro Nada de modelo amarela Vem Caica ali Pressionando o piloto Thiago Souza E essa briga Eu vou acompanhar De Camarote Porque vem Alpine Para cima Da Alfa Rondeão Mais um pouco mais de Zebra Para você conferir Os setores mais rápidos Da prova Até agora Leandro Reis André Carlos E Rodrigo Leite Agora não acertei Porque tem dois Leite no grid O carro fica doidinho Passou a Ferrari Rasgando lá atrás E essa perseguição aí Será que vai dar bom? Chegar mais junto Ali na curva 13 Aí o carro Do Leandro Reis Tentar apontar 9 de 28 Vamos preparando Para a janela de parada Do pneu médio Abre as armadas Ali o carro da Alpine Aí o TJ se defendendo E agora Vai para a Divinicula Vai ter toque Roda com roda Alpine insiste Recolheu Assustou ali Com o carro Vamos dar um palma ao meu Aponta na terra ali Ele vai dando aquele toque Violento no controle Ainda assim desenvolve a velocidade Alpine corrige o carro ali Encontra o externo Tentando salvar Abre as armadas de novo Aí passando de 300 Socorro ali É que diz O pessoal fala Que parece um coelho Né Que o Coelho esquiando Não sei vocês aí O que vocês acham Que esse mapa da China Parece ou não parece Um coelho esquiando Alguns falam que parece coelho Outros falam que parece uma Prancha Uma esteira de academia Sei lá O pessoal é criativo aí Com esses desenhos do mapa E o TJ Vem para dividir com a Alpine Ali por dentro Na curva 4 Vamos ver esse mergulho Tenta por fora Ali Alpine Passando o perrengue Perdendo muito tempo Há 10 segundos Já do carro do Vini E tem ali a Ferrari Eles vão para dividir Mais uma curva Quem disse que não pode Dividir controle com o volante Aí ó É sofrido Mas está brigando ali O carro da Alpine Pela posição De número 10 E aí ele rodou Aí ele distracionou E o Janqui aproveitou Para passar o Kaique Steck Alpine não está com sorte Essa temporada Tem briga Tem briga Azaquinha O Magalha fazendo ultrapassagem Passando reto Para cima do Iago ali Levou o X garoto Pela manobra do Iago Barbosa para cima Do Luiz Magalhães Que passou reto O líder do campeonato Não está bem na prova Não está bem na prova Ainda aproveita As amóveis ali A Mercedes 10 de 28 voltas Vamos se preparando Para abrir a janela de paradas Aqui no Dicas Enquanto isso A briga vai rolando Também com a Rutinha Speed Racer E André Coelho Carro da Red Bull Aí no retão Se acompanha ali A aproximação da Alpine Do Igor A Red Bull Todo mundo junto Adriano Ferraz Kaique Todo mundo juntinho Nesse miolo aqui E agora uma das corridas Olha Candidato A melhor corrida da semana Lembra de ser na primeira Magalhães chega A colocar do lado ali Do carro Olha O carro da Haas Está sendo muito cuidadoso Ali o piloto Zlatan Witt Iago Por que Eu só sou ele Defendo por dentro Não sei Eu só sou ele Defendo por dentro Aliás Vai ter pit stop Aí pit stop O carro da Alpine Colocando um pneu médio Não deu certo Esse macio para ele Por isso ele estacionou Lá para o TJ Não deu certo Não deu certo Mas dar o lado de dentro Para o piloto Pode facilitar Aqui na China Que é um circuito Com poucos pontos De ultrapassagem Pista difícil Tem a reta dos box Praticamente E a reta oposta Depois para ultrapassar É difícil aqui em Xangai Eu acho o circuito Meio chatinho Nesse ponto Mas eu gosto Eu gosto da pista Aí o Nelly E o André Coelho Está fora da Red Bull E teve envolvimento Com mais gente ali Foi o carro da Haas Ficando pelo caminho Adriano Ferraz Temos bandeira amarela Ele vai levando o DSQ E batida Com entrada de carro De segurança Para movimentar Uma corrida Que estava Muita gente calma Muita gente boazinha E agora Entrada do carro De segurança Quebra todo o bico Ali o Adriano Leva a desclassificação Do incidente Com o piloto Da Red Bull André Coelho Safety car na pista Ele vai recolhendo Que pena hein O abandono Que a gente vai descobrir Já já O que aconteceu Lá no onboard Do André Coelho Vamos descobrir já já Está a rotina Fazendo live Então André Coelho Eu vou pegar Lá na live do piloto Vamos trazer o onboard Daqui a pouco para vocês André Coelho Abreviando Aí com a entrada Safety car Para a alegria De todo mundo Lá na frente Todo mundo Agora opta Aí para colocar O pneu Novo branco Para levar até o final Essa hora Que o pneu desgasta É muito comum Ter esse safety car Não é de hoje Não é de hoje Que a gente já fala Ali Abre a janela Vou falar em Abre a janela Deixa eu conectar Meu controle da Xbox Aqui que desligou Lá do treino Livre Que está rolando Também Por enquanto O pessoal lá Peralta liderando Com Adriano Ao meio Em segundo Fechar os extintos De pneus lá O pessoal já também Já está na janela De paradas O pessoal já optando Por branco lá Bom Vou conferir aqui O que aconteceu No onboard do Adriano Para ver se tem condições Nesse horário De mostrar Às vezes não tem condições Vou conferir aqui O Adriano já O André Coelho Esse incidente Entre os dois pilotos E aqui você não perde nada O lotreta ali Ele veio para passar O Adriano Ferraz E o Adriano Ferraz Estava na frente dele E aí já estava Em perseguição O tempo A imagem fala Você só Vamos mostrar para vocês E conhecer ao vivo O que aconteceu Aqui no Dicas É aquilo Está brigando Com o Adriano Ali à frente Piloto do PC Com o piloto do Playstation Calmamente Ele vai em perseguição A imagem O onboard De André Coelho Que acabou abandonando E o Adriano Se sentiu mal Com o lance ali Então o DSQ Ficou parado Até levar o DSQ Será que foi leve? Será que foi bug? Olha Estava muito à frente Aí ele trava a roda Adriano anda sem assistência O André Coelho Chega do lado Sete Ele se tracionou E atingiu o carro Essa foi forte Você está bem? Não precisa falar mais nada A encrenca Olha o TJ Está tomando drive-thru Ali Demacia ao vivo E a Red Bull Lamentando E a Red Bull Lamentando Esse fim de prova Ali de André Coelho No toque com Adriano Ferraz Da Haas Adriano Ferraz Da Haas Deu ruim Deu ruim realmente Aí para os pilotos Ali acabaram se grudando E deu ruim realmente Infelizmente aí Triste fim Para os pilotos Daqui a pouco a gente confere Largado de mais gente Aqui no Dicas Enquanto aí Temos esse balé de carros Aqui com o Safety Car Para Se preparando aí Para relargar Cuidado todo mundo Agora Porque agora É uma corrida recolocada Com pneu branco Os pilotos Podem acabar se dando mal Não dá muito certo Aí para os pilotos Se não tomar cuidado Tem que tomar muito cuidado Muito cuidado Agora é uma situação Difícil para esses pilotos ali Já começaram com o quali complicado A corrida não foi fácil Para ninguém A gente sabe que É um grid iniciante Não chove mais na corrida Esse é o lado bom Mas o que a gente vai ver agora É a largada de mais um piloto Ele Vinícius Marco Vinícius O carro da Ferrari Lazano com a gente Tem muita gente para alinhar O Safety Car vai dar mais uma volta Vamos ver o carro da Ferrari Parece que não largou bem ali o Igor Leite Teve problemas ali a Alpine Ele foi ligeiro Ele foi muito rápido O Marcos Vinícius Ao desviar Do incidente Depois ficou um pouco longe Para a curva Mais um piloto que estava Com conexão ali Ruim Tive a impressão ali que era o carro da McLaren Acho que do Alan Estava com bastante lag ali O carro da McLaren Na sessão Depois Ele levou um tranco Levou um toque ali O Marcos Vinícius Nessas imagens para a gente Marcos Vinícius O pessoal Oh meu Deus Oh meu Deus É uma atrás da outra Quando o Red Bull é o Williams Quando é outra É outra E continua quebrando tudo Olha o homem ali Está chateado também Staff da Ferrari Ele já não está aguentando mais Sofrimento Agonia Acaba logo Pelo amor de Deus Acaba essa volta Começou complicado A corrida ali para o Marcos Vinícius Que vai aí por enquanto Na nona posição Vai bem na prova Vamos com os pneus brancos Teve gente que optou de ficar Está contando com mais Safety Car Pista fria Se preparando para a relargada Todo mundo alinhando agora Safety Car vai recolher aqui No Clube 3 Hoje tem E23 Pra quem é de folga Não está focando garganta Para ninguém hoje Vamos juntos Vamos juntos Com o André Carlos Novamente liderando Interessante essa estratégia Que o Rodrigo pelo jeito Deve ter pago alguma punição Ou foi lá e parou de novo Vamos ver aqui O que aconteceu com o Rodrigo Uma parada só Perdeu muito tempo Aí o piloto E agora o Alan Chances Aparece em segundo Ele estava pulando Na nossa tela Aquela lá Está ali com o carro da McLaren Na segunda posição Estou confundindo os pilotos E não deu Deu Estou ocupado aqui É Alan Sanches DP2 Acerta É isso mesmo Alan Sanches na P2 Ali para cima do André Carlos E o pega rolando lá Vamos ter a largada E vai tendo disputa De posição lá Escapada do Lucas Natan Muitos Lucas que tem aqui no clube Está acontecendo disputas Lá na roxinha também Agora o Joãozinho É liderando lá Olha que interessante Como está rolando Troca de posição Por lá também Na roxinha Vamos embora Puxa a fila ali O André Carlos Na primeira posição Agora começam as trocas exageradas O Eric estava bem Mas aí vai para os boxes O Eric vai para os boxes Ali na décima terceira posição Aí o Willian já está vendo Na relargada Vai ficar distante dos demais O chará dele O Eric Cisneiros Vem na terceira posição Relargada TJ Também tem que pagar drive Com o carro da Alfamelo Está de castigo Pegando o McLaren feliz O infeliz E aí a perseguição do Kaique Com o carro da Aston Martin Igo Dantas Falamos muito do Igo Dantas Hoje na transmissão Perseguição bonita aí de Alpine Contra o carro da Aston Martin Lá na frente P1, P2, P3 Segue em ritmo similar Chega a colocar por fora Ali o carro da Aston Martin O Igo Joga duro O stack vem por fora Vai para dividir Agora sim E o toque entre eles Ah o toque entre eles Ficou numa posição perigosa Aston Martin Está tentando voltar E a Rutinha passou ali do lado Dividiu aquela hora Com o TJ Até agora Parece que não sei Se espalhou ali o carro Do Igo Tive a impressão Atingiu o carro da Alpine Na hora de dividir A curva de alta Aí o Power O Power não tem que saber nada Vai aproveitar ali Que também o Aleixo Está sendo ultrapassado Ali na frente O Willis do Aleixo Estão recebendo a manobra Aqui da Alpine O T chegou a colocar do lado E recolheu O Caí Tem a linha de curva O Willis do Aleixo Ainda na tela do cockpit Bem forte ali no curva 3 Nélio Carneiro Ultrapassado pelo Rodrigo Meio Senta a posição para o carro Da McLaren Ainda na frenagem Nélio Carneiro está fora A Ferrari está fora Na retomada Pejou o muro ali Pejou o muro Parou ali no carro E de pastel Safety car na pista Ou virtual 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 safety car O carro de segurança Acho que não entrou Rutinha tomando drive-thru O que é isso Rutinha Segura aí Ô Rutinha E o Nélio está fora Estava numa disputa Daqui a pouco ele vai no chat E comentar O que aconteceu com ele E nós tivemos um carro de segurança Cuidado com as punições agora Vou mostrar na tela Quem vai levar a DT Já tem DT pra Rutinha Já tem DT pro Jankiel Pro Jankiel ali Carro na décima terceira posição Bicuda Bandeira verde Teve mais um drive? Não Ninguém tomou drive Ninguém tomou drive Acho que as punições de 3 segundos Vão ser pro final Ninguém vai ter problema de combustível Vem forte ali pra cima da Mercedes Ainda o Leandro Bays Pegue com a Red Bull Ele não vai ter azar móvel Vai tentar desenvolver a velocidade E gastar o máximo que puder de bateria Pra não perder o vácuo Aí no carro da Mercedes Aí o pneu clandos de 4º a 4º colocado O motor serviu já rapidamente O parceiro ali gastando Olha quanto ele gasta a bateria Vamos ver que tem aqui Aí zerando Zerando a bateria Mandar dinheiro no retrovisor Tem que tá tudo certo O Rodrigo tá um pouco distante O Rodrigo vai dividir com o Iago Aqui o Iago chega a colocar por fora ali Pra não haver o toque Mais uma frenagem forte É Rutinho e Kaique Branco A gente ia ter que pagar o drive Aí o Kaique Steck fazendo a manobra Pra cima da Rutinha Assumindo a décima posição nesse momento Kaique Steck A gente ia ficar pra trás ali E Jota que pagou o drive Foi pra décima sexta posição Enquanto isso O Jãozinho vai liderando O treino livre lá Tá forte hoje O Luciano Gaspar Outro carro que entra na cama do cockpit Tá levando com a Williams Lá no treino livre e na Rochinha Chegando a 19 de 28 Voltas por lá Três voltas adiantadas Aqui no fuso horário E o power e o piloto Janquiel Bicudo Aí o Will E o Janquiel na disputa Aqui é o Silva e Rubens Silva O Will Power Esposo da Rose Janquiel também tem sempre a esposa Ali do lado dele Apoiando Ajudando ele com os menus Configurações de jogo Gente finíssima Logo ela tá na pista aí Não ri não Essas bocheças rosadas aí Que eu sei que você tá do lado dele assistindo Mentira Zaca Ela tá arrumando a sujeira Que ele fez lá na cozinha E não limpou Janquiel Se vê o Leandro Reis da quarta posição Com o Eric Cisneiro Por enquanto O power ameaçou atacar Mas já perdeu o rendimento Contra o Lico E o carro da Red Bull Novamente na reta força Vindo pra cima Para a briga pelo pódio E agora Se terminasse a corrida assim Como é que ficaria o campeonato Aqui Pra última etapa Lá no GP do México Em Cidade do México É Esmagalhães com 39 pontos O Eric Cisneiro ali A 4 pontos na frente O Eric abria um ponto de vantagem No campeonato Assumiria P1 O Igor Leite mais atrás Ali na 9ª posição Tá ganhando cerca de 11 Ou 12 pontos Agora me falha minha memória Mas vai ficando atrás deles E o André Coelho tá fora A Rutinha Mais atrás Nelinho tá fora O Iago Tem chance de subir na tabela Ali com esse sexto lugar Mas a briga pelo jeito Vai ser decisiva Entre os carros da Mercedes Tudo indica Que as Mercedes vão brigar Na última etapa Lá no circuito Hermano Rodrigues Briga aí Com perseguição Não rolando aqui Ultrapassagem também Não rolando lá E vamos o Janquiel aí Bagalha tomando 3 segundos Agora hein Isso vai mexer Com a tabela do campeonato Pra Mercedes Ele vai perder muitas posições Ao final de prova O Janquiel Pagando o drive Ele já tinha que pagar Em 3 voltas Aí o Leandro Pressionando O Eric Ah Red Bull Pode salvar a vida Das outras Mercedes Pode salvar a vida Da outra Mercedes Por enquanto Os 3 segundos O Magalha consegue Ficar em sétimo Ele tá com uma vantagem Boa Com o Vini E o Speed Racer Mas ele torce muito Pra que esses dois carros Aí vem pra cima Da Mercedes McLaren Mercedes E Red Bull Brigando ali Pelo pódio Enquanto isso André Carlos Soberana 3.9 Ali do Alan Sanches Eles apontam na reta Tensão total Nesse final de corrida Agora Tudo encaminhando Como se fosse Uma partida de ida Como se fosse Uma semifinal Enquanto vocês acompanham Ali no Ipe A perseguição Também lá na roxinha De Felipe Medeiros Contra o Júpiter Galdi Que deve ter caído ali O Júpiter Galdi E aí você vê a Red Bull Vem pra colocar do lado Você torcendo Pro carro da Red Bull A Mercedes Briga pela quarta posição Ele espalha Tenta ganhar a terra Mas que assustou O pega-zebra Ali o Eric Cisneiro Fez a ultrapassagem Ali o piloto Consegue a manobra importante Ali o piloto da Red Bull Não sei se metade dos boxes Da Mercedes Comemorou agora Porque agora Vem o Igor Leite Ali também O Igor Leite O Rodrigo Leite Zaca Pelo amor de Deus Já é a 18ª vez Sonhando com meu Companheiro de equipe Ali E olha só Estão grudando Eric e o Rodrigo Foi tentar a manobra Ganha a posição O Rodrigo Leite Assume a quarta posição O Eric vai sofrendo Um pouquinho com O pneu branco Ali o Cisneiros E aí a distância Entre ele e o Magalha Que era de 3 pontos Do campeonato Agora favorece O Luiz Magalhães Em 2 pontos Corrida topzera Corrida topzera É uma briga lá do Igor Que tinha se envolvido No toque com a Alpine Aqui atrás Não sei o que aconteceu E o Guifú Tem uma redução Aí O seu vítima Tirou o pé O Magalha vai Perseguindo O Islatan Arreta os votos O Reto Possa Perda Enquanto vocês Acompanham O gol de Lara Rochinha Do Joãozinho Magalhães João Marcos Santos Vai dar a volta Ele retando a tarde Tem gol E ele leva No controle Pelo PC Magalha em perseguição Aqui com a gente Na tela Você vê aí A movimentação Dos pilotos 10 posições Para o Kaique Branco Que largou lá atrás André Carlos Vai tentando vencer De ponta a ponta Com a equipe Da Alfa Tauri A distância Do primeiro colocado Que vai quase que No meio ali Da timeline E o piloto Companheiro de equipe Dele Janquiel Que vai fechando O pilotão Ao lado direito Ali da timeline E por enquanto A gente vê Que mesmo ainda Caigando muitas posições Fez uma estratégia Massimo Pode sofrer No final Vem pra brigar Lado a lado Vem pra colocar Do lado ali Magalha Parece que Trava a língua Magalha 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 Uma passagem Ali pra cima Do Iago Leite Fez outra passagem Ele já vinha mais rápido Estava esperando Um momento de manobra Ele vinha ali Um décimo Mais rápido Que o piloto Iago E faz a manobra Assumindo a sexta posição Colocando duas vozes Dois pontos de vantagem Pro México Contra o Eric Cisneiro Que tá ali em quinto E claro O Iago Vai pra brigar E pra ser o terceiro Colocado no campeonato Em premiação Primeiro, segundo, terceiro Além da terceira Equipe também Nas disputas E vem o Rodrigo Entra a passar E o piloto Leandro E assumir A McLaren Colocando um segundo E um terceiro lugar Na prova de hoje Talvez a McLaren A dupla da McLaren Mais ajeitadinha Nessa temporada Esses estreantes De grid iniciante Aqui no clube A McLaren Que vem brigando no meio Como na Fórmula 1 Que é a quinta força Agora depois Aquela polêmica E o polêmico final Na Austrália A McLaren Vai ser a quinta força Na temporada que vem A equipe vai subir Na distribuição de carro Da temporada 28 Com inscrições abertas Para Portugal Temos Japão Vamos ter Baku e Miami Também Lições abertas Link do WhatsApp É só você conferir Com a gente na descrição Para saber como participar Do clube E não vou deixar de fazer Esse jabá agora No chat Para você que está Acompanhando E receber o ride Lá da nossa transmissão Do Dicas TV Eu estou conseguindo Fazer o ride De lá para cá Daqui para lá Ainda não consegui Vou ter que pedir Uma autorização Ali para o Matheus Samuel Enquanto vocês estão Acompanhando a reta final Aqui Faltando oito voltas Ainda tem o Elite Número 3 Na transmissão de hoje Transmissões para a temporada Aqui em 2023 Do Dicas F1 Está com a gente ali O Softendo Aí o E3 No fundão é nóis Está dizendo ali O Mano Marinho O André Machado Também chegando São os pilotos Se acalçando A menhona A nuva O capacete Vão se preparando Para ajeitar o bumbum A nele Coppite É a transmissão Hoje não chove Hoje não vai chover Nem que eu tenho que configurar O Lopes Que brincadeira É só pegar o Toró Agora Na Áustria E na etapa anterior Briga na terceira posição Agora eu quero ver Dois estreantes Dois pilotos Da McLaren E ele vem chegando Vem chegando Muito rápido O Igor Que fez uma estratégia Diferente Baixa nove décimos Na última volta Vai em perseguição Olha o companheiro De equipe Alan Santos E Rodrigo Leite E agora Oscar Piastri E Lando Norris E se eles Se descabelarem Demais Ali no Itatreta O piloto Leandro Reis Agradece O André Carlos Então É um favor Que ele não pediu Vamos para brigar Ali as duas McLarens Agora Eles não se conhecem São estreantes Aí do clube Pega a pior equipe Que é a McLaren Em distribuição De carro O desempenho Aqui é sempre igual Sempre bom reforçar Isso para você Que é DRPM Aqui que está acostumado A correr com classes Categorias diferentes O Vini toma três segundos O carro da Ferrari Lá na oitava posição E o Erico vai para o boxe De novo com o Igor O Igor que pegou o jogo Agora Tá gente O Igor é aqueles pilotos Que pegaram Jogar no Game Pass A promoção Ele vem com 38% De macio Então ele vai apanhar Um pouquinho do jogo Na questão Desgaste de pneu Vai ver que não funciona Um pneu ou outro Isso é normal O Igor Dantas Está voltando Aí o Game Aproveitando esse momento De Game Pass Aliás o Erico Foi para o pit mais uma vez Aliás o Erico Foi o piloto Que mais fez pit stop Na prova Foi para o terceiro agora Aí que branco Aqui numa disputa Com o Vini Alpine E Ferrari Enquanto o Rodrigo Está pressionando lá Eu acho que agora Vai no ataque Reta dos box Ele que chega muito rápido O piloto Agora sim Vai colocando por dentro Para tentar a manobra E aí aceita ali a manobra Alivia o Alan Sanchez Não quer problema E o Rodrigo Leite Recupera a posição de largada Ele P2 Na primeira fila O Alan Sanchez Vai agradecendo E as McLaren Vão desfilando Uma ótima prova Motores Mercedes Andando muito Aqui no Clube 3 E a ultrapassagem Já estava amadurecendo Acontece O Vini Acaba sendo Ultrapassado ali Pelo adversário Que vai sendo O piloto dia Aí o Kaique Steck assumindo ali A oitava posição Aqui nesse momento Com a equipe Da Alpine E aqui amigo E agora Toto Wolf Eu sei que vocês Estão fechando a cara Para o Milton Não gostaram Das declarações Que não estão entregando Carro bom para ele Me mata Do menino E agora Quem vocês Vão merecer agora Quem vocês Vão dar power O Magalha Lidera o campeonato E olha Se ele perder Muito tempo Nessa disputa Ele fica Atrás do Islatan E aí a diferença Do campeonato Que vai diminuindo Para dois pontos Para um ponto Para dois pontos Pode ficar em três Ficar em um Perdão E terminando lá Corrida também No treino livre Já estamos chegando No finalzinho lá O finalzinho segue Liderando E aí a diferença J peeve E aí a diferença E aí a diferença E aí a diferença Tchau, tchau. 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 ali. Pulou, não pulou? Vem aqui de novo. Aqui, ó. O carro da Williams acho que pula na curva de antes. Acho que agora, ó lá. Um lag, ó. Ó lá. Bum. Ele aparece lá na frente. Show de errores. Ih, tá fora o Kaique da Alpine. Tá fora o Kaique. Será que ele não pagou? Deu o NC. Vocês estão vendo ele controlando o carro ali, mas vai encostar. E eu já vi gente sofrer com esse bug aí, hein? De Kaique, o Schuhainer semana passada. Tá fora o Alpine. Pelo menos concluiu 90% da corrida. Lá na frente, o Leandro Reis aproveitou pra passar ali o piloto Alan Sanches. Olha a Red Bull colocando o carro no pódio. O Red Bull colocar um piloto no NC do André Coelho. A Mercedes pontua com dois e a Ferrari vai pontuar só com o Vini. Já começa ruim pra Red Bull esse início de estadia aqui no Xangai. Agora sim a última volta o André Carlos. E olha o Kaique abandonando ruim pra Alpine, hein? Que a Haas também teve abandono. Mas Alpine vai pontuando só com o Speed Racer. Vou tentar entrar aqui no lobby agora nesse finalzinho. se preparando aí, mas já é a última volta. Vamos com o André Carlos. Já com 5.4 tem ponto com a diferença. Já passa ali o a curva 13 e o Rodrigo Leites vem levar o segundo lugar. E olha só, ultrapassou no finalzinho ali o Leandro. Quarto lugar o Sanches. Magalha ele tenta abrir os 6 segundos. Tá 4.7 agora. Mas vai perder a posição ali pro piloto Eric e o Islatan Tivic. E aí o Yael e o Eric se aproximam dele pra próxima etapa no México ainda com o campeonato na mão a um ponto. Mo André Carlos agora sim pode receber o hino da vitória aqui. E cruza a linha duas vezes. Ganhou duas vezes aqui segundo o narrador de Gazefi 1. Cruza e pode comemorar o André Carlos com Igor Leite na segunda posição. Leandro Reis veste o pódio. Quarto lugar o Aligo Santos. Olha só que vai conseguir aqui agora. Magalha cruzante. O Eric ganha a posição dele. E o Iago também tem ele que vai conseguir pode ter que ir pra um. 39, 36 vai cair pra um ponto. Enquanto você tem que entender pontos e importância e a melhor e o Guini mas Vinícius não vai mexer na linha. A frente do Speed Racer e meio do Eduardo Aleixo que corrida cuidadosa dos pilotos aqui hoje em Xangai. Impressionante o Clube 3. A gente fica meio cabeludo ali descabelando. Cabeludo ou cabeludo né? Mas do outro grid lá do cockpit mas a gente fica meio preocupado quando a corrida tem muita confusão que é o melhor mas hoje sim hoje os caras foram demais aqui na China uma corrida tranquila levando em consideração que o Qualy foi na chuva pra dar aquela lavada de alma pra acalmar todo mundo. A rutinha ainda fecha aqui com o Janquiel ali na 13ª e 14ª posição e o Igor e o Erco vem pra concluir ali 15º e 16º Aston Martin que vai caindo na tabela embora pontuou com dois pilotos vai comemorando a vitória ali o piloto André Carlos. e o piloto dia também que seria o Kaique que seria o Kaique Steck vai sendo... é, se ainda for pro outro dia não sei como a gente me bobou ali, né? não sei vamos pra festa do pódio aí a classificação final com a Alfa Tauri McLaren em Red Bull e McLaren depois Mercedes Haas e Mercedes completando o top 10 Alpine Williams e Ferrari festa do pódio e o Zaqueu foi ultrapassado pelo lado de fora vou conversar no paddock com o piloto o Antoine o Nélio Carneiro aí a classificação final da corrida vai descer o TJ aí pra atualizar rapidamente a tabela aqui mas eu vou ter que dar um pulo rápida e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto